Música To the left, to the left To the left, to the left Já dizia a Beyoncé, não é? E, assim, tento ser original Para introduzir a próxima música Ok, eu sei que não fui nada original Mas pelo menos tentei, ok? Já há quase meia-noite e meia E também estou cansado e sem grande criatividade Sou o Alaysal, bem-vindos ao meu canal de reacts Isto é um dos meus 555 canais de reacts E estou aqui para vos deixar E rever E analisar E também para mim, ouvir pela primeira vez Volto a ti, dos left Que são mais uma proposta Para o festival da canção de 2024 Por isso, sem mais demoras Sem mais blá 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 Left com Volto a ti Ok Parece que não é os left Mas sim, o left O esquerdo O esquerda Feitas as contas Já conto em ficar No mesmo espaço Contigo ao meu lado Morder-te o braço Até não der Pior é que ele morde E no teu abraço Não querer acordar Liga a qualquer hora Eu volto a ti Se me for embora Eu volto a ti Às vezes demoro a Encontrar o teu lugar em mim Mas eu sei que agora eu volto a ti Passaram anos E tudo acabou Foram-se os planos Descermos a foz O refrão passou e nem percebi Está muito monocórdica a música Espero que cresça e volou um bocadito Sei que me adeias Para facilitar Isto é o refrão, né? Todo o processo De abandonar Trago nas veias O peso de nós Não estou por perto Mas hoje é a tua volta Todo o ritmo Liga a qualquer hora Eu volto a ti Se me for embora Eu volto a ti Eu gosto da voz dele As vezes demoro a Encontrar o teu lugar em mim Eu gosto da voz dele Mas eu sei que agora eu volto a ti Uma voz roldada Liga a qualquer hora Eu volto a ti Se me for embora Eu volto a ti Eu volto a ti A música é meio que Embala Mas eu sei que agora eu volto a ti Com este ritmo assim de Se é para casar, para Eu volto a ti Eu volto a ti Eu volto a ti Não volto a ti Não volto a ti Lullaby Não volto a ti Feitas as contas Não conto em voltar Ao mesmo espaço Que chamas de lugar E acabou de uma maneira completamente inesperada Assim de uma forma Tipo parece que alguém pôs mute E se eu não tivesse atento E nem tinha percebido que era o final da música Aonde é que eu vou definir isto? É monótono demais Para levar a uma Eurovisão É monótono demais Isto não Não teve muita expressividade Não sei como é que ele vai apresentar isto Em palco Eu poderia comparar isto a uma música de Salvador Sobral Se tivesse melodia Uma melodia envolvente Uma melodia mágica Mas não teve Parece, sei lá Quando estamos a ver aquelas séries Em que está a dar ali uma cena Em que é meia-noite E está toda a gente a dormir E está tudo escuro E alguém se levanta e vai à casa de banho E pronto E está ali num momento de reflexão E que Naquele episódio da série nem desenvolve Nem meio que desenvolve E está ali um bocado A música não é má A voz dele não é má Já disse Eu acho que a voz dele é muito interessante É muito envolvente Articula bem as palavras A letra tem o seu quê de interessante Mas Para o conceito Festival Eurovisão da canção Não 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 me parece que é uma música que vá passar sequer à final A não ser que ele surpreenda em palco E insira algum elemento novo Não fosse a mínima ideia Mas de facto Não é uma música impressionante Não é uma música Que capte E Eurovisão é isto São três minutos Para chamar a atenção da Europa E captar votos Captar a preferência Captar emoções Captar emoções E é isto É isto É isto Tenho pena de me dizer assim Nada de mais Bonito E poética Em relação a esta A esta Atuação do Left Mas Não 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 Agora volto a ti Volto a ti Para que possas me dizer aquilo que achas desta música E Do cantor em si Isso seria uma boa proposta Para levar a mão no Suécia Estou a ser injusto Se não estou Todos nós temos uma opinião Eu tenho na minha opinião E vou ser sempre muito sincero Mas acima de tudo Respeitar os cantores E as músicas Pessoal Obrigado por estarem desse lado Não se esqueçam de subscrever o meu canal assim Já sabem Vimos-nos no meu próximo vídeo Por isso até lá Tchau tchau